E um dia após o Supremo Tribunal Federal retomar a obrigatoriedade do passaporte da vacina aqui no Rio, o prefeito agradeceu a decisão e disse que não houve restrição, apenas regras estabelecidas para proteger a população e também salvar vidas. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa para apresentar números da vacinação contra a covid-19 na capital fluminense. Paz afirmou ainda que o passaporte tem uma ligação direta com a reabertura da economia. Na hora que a gente estabelece o passaporte da vacina, o que nós estamos dizendo é, primeiro, para os turistas responsáveis que se vacinaram, que eles podem vir com tranquilidade. Segundo, nós estamos também dizendo para aqueles que não se vacinaram que, por favor, não venham, porque eles não serão bem-vindos no Rio de Janeiro. É simples assim. Atualmente, cerca de 95% dos internados em função da covid-19 no Rio não foram imunizados com nenhuma dose. Nesta sexta, a Prefeitura do Rio começou a aplicar o reforço da vacina em profissionais da saúde com 60 anos ou mais e que tomaram a segunda dose há pelo menos três meses. Durante a coletiva, Daniel Sorãs pediu que o Ministério da Saúde apresente o quanto antes um plano estratégico para a vacinação contra a covid-19 em 2022. O secretário municipal de saúde diz que o Rio de Janeiro não pode viver episódios como a falta de vacina no próximo ano. É muito importante que o Ministério se planeje, apresente um calendário para 2022. A gente tem discutido muito a importância de ter um calendário organizado para 2022. Muito provavelmente, a gente vai fazer a vacina da gripe junto com a vacina para a covid-19 e para isso tem que ter planejamento. A gente não pode viver em 2022 o que a gente já viveu no planejamento da campanha de vacina em 2020. Na cidade vizinha de Niterói, na região metropolitana, o passaporte também começou a ser exigido para entrada em equipamentos culturais, marcando o início da fase 1 do programa Novo Normal Niterói. A comprovação vacinal, assim como na capital fluminense, poderá ser feita por meio do aplicativo ConectSus ou caderneta de vacinação. Dividido em três fases, o plano passou pelo Crivo do Comitê Científico da cidade e inclui uma lista de ações a serem tomadas até janeiro de 2022. Cerca de 99,8% dos adultos niteróienses tomaram a primeira dose da vacina. Na próxima segunda-feira, a cidade começa a aplicar a dose de reforço da vacina em profissionais da saúde.